Muito bem, Davi, chegou a hora de conferir os preços do boi gordo. Vamos às notícias da pecuária com o Sérgio Braga. Ei, Sérgio, você pensou? Nós temos que falar que o leite vem da vaca, do produtor, que sofre pra caramba, como está também a situação do produtor de proteínas. Como é que estão os preços do boi gordo, Sérgio? Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Como a picanha também não vem no saquinho, na prateleira do supermercado, do açougue. Como o ovo também já não vem naquela caixinha, com 24, 12, 24, 30 dúzias, não importa. Mas, enfim, João Batista, o mercado abre a segunda quinzena praticamente sem grandes novidades, sem grandes movimentações, uma segunda-feira tradicionalmente com poucos negócios. Não que as negociações estejam travadas, mas pouquíssimos negócios registrados, ao que tudo indica, preços firmes representam estabilidade nesse momento para as referências em boa parte das praças pecuárias no Brasil. Tanto é que a referência aqui de São Paulo continua mantendo-se aí na faixa dos R$280,00, em média, por arroba. Negócios pontuais um pouquinho acima, outros abaixo, isso acontece, é natural. Mas o próprio indicador CPES-ALC vem mantendo essa faixa de preços em torno de R$278,00, R$280,00 por arroba. O mercado segue aí na B3 com negociações mistas, o vencimento de abril mostrando um pouquinho mais de firmeza, por dizer assim, expectativa de alta. Mas está aí, o que acontece nesse momento lá na B3, esta situação. Março, R$283,40 em linha com o que acontece no mercado físico, mais o abril, R$295,25, sobe um pouquinho, desce um pouco para o maio, R$293,30, 0,14% de queda. O indicador sexta-feira, a mesma cotação da última quinta, R$278,90. É fato, é ciclo, a entrada de fêmeas nas linhas de produção também vem fazendo com que as escalas estejam de uma forma confortáveis, mas os preços das fêmeas têm caído no mercado e isso tem sido registrado. Daqui a pouco, 16 horas, eu volto com outras informações, mostrando aí a tela do mercado físico que segue aí estável em boa parte das praças de comercialização. Mas daqui a pouquinho a gente volta, João. 16 horas, mais informações da pecuária, mais informações do fechamento de todos os mercados com a equipe do Sérgio Braga. De segunda a sexta-feira, 16 horas, segunda edição. E claro, a participação de Valmir Brandalize, direto do Mato Grosso, nessa segunda-feira, importante para os preços.